A Polícia Militar, com informações acerca de um furto de uma motocicleta Honda Bis, no município de Saudade do Iguaçu, e de que estaria estacionada em via pública no bairro Nova Vida, a equipe policial deslocou até o local, informado, e localizou a motocicleta, com a parte dianteira danificada. Diante dos fatos, a moto foi recuperada e encaminhada para os procedimentos que devem restituir ao dono. Também nesta terça-feira, a Polícia Militar deslocou até o bairro Lagoão, em Palmas, onde obteve êxito na localização do veículo Fiat Uno de cor vermelha, com alerta de furto ocorrido na madrugada do mesmo dia. O veículo foi guinchado e encaminhado para os procedimentos da Polícia Judiciária.